Vamos falar da nossa notícia, então, gente, o que foi falado com a gente aqui, o que foi falado na segunda-feira, não é pouca coisa, hein, não é pouca coisa. Veja vocês, campanha de Bolsonaro apresenta provas sobre irregularidades em rádios. Irregularidades teriam ocorrido na região norte-nordeste entre os dias 7 e 14 de outubro. A campanha do presidente da República de candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, entregou na noite desta terça-feira, dia 25, ao Tribunal Superior Eleitoral provas de que houve irregularidades na veiculação de inserções de propagandas eleitorais em rádio. De acordo com a equipe, empresas de auditorias contratadas pela campanha apontaram as irregularidades, especialmente em inserções que deveriam ser feitas em rádios nas regiões norte e nordeste. A denúncia foi feita nesta segunda-feira, dia 24, à Corte. No mesmo dia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, despachou a denúncia, dando prazo de 24 horas para que a equipe de Bolsonaro apresentasse provas sobre a denúncia. Os advogados da campanha de Bolsonaro pediram ao TSE a imediata suspensão da propaganda de rádio da coligação Brasil da Esperança, do candidato adversário Luiz Inácio Lula da Silva, em todo o território nacional. O aditamento da ação tem 35 páginas e traz, de acordo com os advogados da campanha, fatos e indícios amostrais referentes à substancial desproporção de inserções em rádio entre as candidaturas presidenciais no segundo turno nas regiões norte e nordeste, entre os dias 7 e 14 de outubro. De acordo com a campanha de Bolsonaro, a auditoria foi feita pela empresa Audience Brasil Tecnologia, registrada sobre o CNPJ 37.979.367-1000-09. Trata-se da empresa devidamente contratada pela campanha, com observância rigorosa de todos os requisitos legais envolvidos e plenamente habilitada para análise técnica elevada a efeito, que possui no seu objeto social, que acompanha a presente petição, diz a ação. Abre aspas. Para que se aquilate a gravidade da irregularidade noticiada, a título exemplificativo pode se comprovar, em pequena amostragem de oito rádios nominalmente referidas, em apenas uma semana, significativa discrepância de 730 inserções em desfavor da campanha do candidato peticionário à firma defesa de Bolsonaro na ação. Está aqui a tabelinha apresentada pela Revista Oeste. A campanha do candidato à reeleição apresenta dados que mostram que, em um único dia, em uma rádio no Recife, foram feitas 55 inserções do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, em detrimento às de Bolsonaro. Abre aspas. Como visto, a empresa detalha com objetividade a metodologia utilizada para a realização do estudo técnico apresentado, que, com a mais respeitosa vênia, se apresenta sério, robusto e capaz de lastrear com segurança e cientificidade uma decisão da corte acerca do pedido apresentado, afirma a campanha de Bolsonaro. Bom, ali, citar aqui o seguinte, né? É uma questão exemplificativa, né? É uma questão que foram tomadas aí, por exemplo, sete rádios em um período de uma semana. Mas é óbvio que isso aqui denota uma tendência muito mais geral, né? Acho que todo mundo sabe aqui, né? Para onde, para que lado está batendo o tambor da grande mídia e das mídias locais, principalmente no Norte e no Nordeste. Henrique, quero te ouvir. Para ouvir, a gente vai ouvir mais a respeito desse escândalo ainda, né? Não é a última vez que a gente ouviu. Não, com certeza. Vamos lá, né, gente? Nós estamos falando aqui, repetindo, claro, algo que já foi falado, já foi comentado, mas só para contextualizar. Nós estamos falando, não é de brincadeira, não é, ah, houve um erro. Não é possível falar em um erro. O erro, quando ele acontece, ele acontece para os dois lados, de alguma forma, numa disputa. Assim como você vai criticar um juiz de futebol, ah, esse juiz errou. Ele erra se ele erra para os dois lados. Ele vai errar para um lado só, claramente, você vai observar uma tendência. É o que está acontecendo nessas eleições. São 154.085 inserções a menos para o Bolsonaro. Claro, inserções de 30 segundos, já fizeram o cálculo, né? Equivalente a 1.283 horas. Ou, se fôssemos transmitir essas inserções em uma só rádio, e ficássemos ali direto, seriam 53 dias de transmissões ininterruptas. Ou seja, vocês imaginam, só para fixar bem a ideia na cabeça de vocês aí, imaginem uma Jovem Pan, claro, não é o alcance da Jovem Pan, mas só para fixar a ideia, tá? Imaginem uma Jovem Pan transmitindo durante 53 dias de forma ininterrupta a propaganda do Bolsonaro. Foi isso que tiraram do presidente. Foi isso que tiraram da campanha do presidente. Então, é extremamente grave. Não dá para você falar em lisura, em paridade, em uma eleição limpa, se dentre outras coisas, como as que já vêm sendo amplamente noticiadas, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, censura para um lado, um candidato pode falar tudo, o outro não pode falar nada, você não pode falar nem do passado, não pode divulgar vídeos do próprio candidato. Você não pode divulgar, porque o TSE diz que isso vai manchar a imagem dele. A foto do boné com o boné não pode divulgar, porque prejudica a campanha. A foto do boné não pode ser divulgada, principalmente depois que um capitão do BOP, ele espancou a narrativa de que aquilo ali era complexo. Ah não, gente, mas o CPX ali é do complexo. Até temos uma entrevista de um capitão do BOP dizendo aqui, não, aquilo ali não quer dizer complexo, não. E ele sabe do que está falando. Aquilo ali é cupincha mesmo. Aí, curiosamente, depois disso, proibiram também o bonézinho. O cara vai lá, o cara vai lá, se expõe àquilo, bota um boné, que representa ali o crime organizado da região, e a gente não pode mostrar por que isso depõe contra ele. Mas é claro que depõe contra ele. A própria figura do Lula depõe contra ele. O simples fato de ele ser candidato já depõe contra ele. Um descondenado, a verdade é essa. A gente sabe em que termos que o Lula virou candidato. Então, ele já é a contradição em pessoa, mas você não pode mostrar isso. Você não pode mostrar. Então, é censura pra um lado, o outro pode falar tudo, é perseguição de apoiador. Apoiador, gente. Não estou falando nem de campanha eleitoral, estou falando de apoiador. Aí vem uma idiota numa televisão, numa rede, grande rede, grande porcaria, mas enfim, falar um absurdo, inventar um esquema maluco lá, justificando por que o pelotão desse, daquele, um amontoado de mentiras, tentando empurrar a goela abaixo das pessoas, a história de gabinete de novo. E nada acontece. Nada acontece. Continuam, continuam. E agora vem esse escândalo. Isso não é brincadeira. Uma inserção, principalmente, uma inserção de rádio, num lugar onde o candidato está ganhando espaço, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, no Nordeste, nesse ano até agora, ele teve mais de um milhão, um milhão e duzentos mil votos a mais do que na eleição anterior. Então, é evidente que o presidente vem ganhando espaço na região. Ele vem ganhando, mas isso é gradativo. Nós estamos falando de uma região que foi refém da esquerda durante décadas. Uma região que viveu de promessas, viveu à beira da indústria da seca. Promessas vazias. Ah, vamos trazer água, vamos trazer água. E aquela história do nós e eles. O sul não gosta de vocês. E vocês... Isso e aquilo outro plantado pela esquerda. Fizeram uma verdadeira lavagem cerebral na população nordestina. E aí, quando para você furar todo esse bloqueio que foi realizado, leva tempo, é difícil. Então, esse tipo de atitude que breca, que impossibilita essas inserções que são fundamentais, gente, no Nordeste, principalmente, interior do Nordeste, interior de Minas Gerais, interior do Brasil, de modo geral, o rádio ele ainda tem uma força gigantesca. Então, você retirar essas inserções de rádio faz, sim, uma diferença gritante no processo eleitoral. E agora é toda aquela história. Como que vai ser? Como é que vai ser essa história toda? O que é que vai acontecer daqui para frente? Beleza? Ótimo? Foi apresentada a denúncia. A denúncia foi apresentada. Interessante. Outro ponto interessante. Normalmente, quando se apresenta uma denúncia, se apresenta alguma... Qualquer coisa nesse sentido, contra o TSE, imediatamente, isso é rebatido. Seja pelo TSE, seja pela imprensa, já imediatamente, ah, é fake news, isso é mentira, é armação, reclamação e blá, 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 aquela história toda. Dessa vez, nós estamos vendo um silêncio inexplicável, que só foi quebrado agora de manhã com uma explicação muito pouco convincente. Primeiro, exoneraram o mensageiro, exoneraram o cara que denunciou o problema. Já fica uma coisa meio esquisita. E segundo, disseram que não, isso aí é rotina. Troca de funcionários é rotina. Eu gostaria de saber, que eles apresentassem quantos funcionários foram trocados, foram substituídos nesse período eleitoral. Gostaria realmente de saber. E outra coisa, por que esse funcionário foi escoltado para fora por seguranças? Foi escoltado para fora do TSE? Por quê? Já que era uma substituição normal, uma substituição tranquila, não haveria necessidade disso. então, tem muita coisa para ser desvendada nessa história. Não dá para aceitar simplesmente a exoneração do mensageiro, a exoneração do cara que denunciou a situação. Não dá. Não dá para esperar só isso, achar que isso já resolveu, está tudo ok. Vamos aguardar agora os próximos andamentos. Vamos aguardar agora o que vai acontecer. Por um acaso, o TSE vai deixar por isso mesmo, teremos mais explicações, porque as provas foram apresentadas. O ministro Alexandre de Moraes, em tempo recorde, ele despachou. Quando o processo chegou, ele não só despachou, falando em falta de provas e até com ameaça de inquérito, caso as provas não fossem apresentadas. Eu nunca vi isso na minha vida. Um juiz que intima a apresentação de provas e já faz ameaça. Olha, se você não apresentar, vão te processar. realmente é um negócio absurdo, mas depois disso, esse silêncio. Esse silêncio. Quero ver as justificativas, quero ver o que vai acontecer. Vamos ver os próximos, os próximos passos do TSE. Pois é, porque demitiram o Alexandre, mas pelo visto demitiram o Alexandre errado. Deveriam ter demitido um outro Alexandre que não tem a menor condição de tomar conta das eleições no Brasil. A verdade é essa. Queremos agora uma resposta rápida e objetivo em uma investigação forte sobre quem determinou isso. Porque pegaram um boi de piranha, pegaram um boi de expiatório ali e demitiram o cara. Demitiram o cara que denunciou o negócio. Quem foi responsável? Quem originou o erro? E nós já vemos agora, a coisa está tão óbvia, tão descarada, que nós já começamos a ver, nós já começamos a ver alguns jornalistas, alguns perfis de esquerda, já se manifestando, ah, mas não é isso aí, o Bolsonaro não pode reclamar disso, não é por causa disso que ele vai perder as eleições, já normalizando um caso gravíssimo. Então, gente, se nós precisávamos de um mais do que justo para uma investigação ampla e realmente pesada em cima desse sistema eleitoral, é agora, é agora. Tem que saber realmente o que aconteceu, o que originou, quem mandou, quem mandou fazer tudo isso aí. Porque não dá, não dá para demitir o bode expiatório que denunciou e o resto. E quem fez? Como é que fica? Não dá. Vamos ver, vamos ver agora e que se dê segurança para ele, que se dê realmente segurança e por isso, justamente por isso, ele foi à Polícia Federal, se dê bastante segurança para ele, porque isso com certeza não é coisa pequena e tem gente graúda por trás disso aí. Perfeitamente. E olha só isso aqui, você falou aí a respeito do rapaz demitido, o demitido do TSE diz à PF que há irregularidades nas inserções. O ex-coordenador da corte afirma que alerta no tribunal desde 2018 sobre falhas na fiscalização da veiculação das propagandas. O coordenador do pool de emissoras do TSE, Alexandre Gomes Machado, de 51 anos, procurou a Polícia Federal nesta quarta-feira depois de ter sido demitido da corte eleitoral sem que houvesse nenhum motivo aparente. A PF, ele argumentou que se sentiu vítima de abuso de autoridade e disse temer por sua integridade física. O ex-funcionário também declarou que existem falhas na fiscalização de inserções de propaganda eleitoral de candidatos pelas emissoras. A informação conta de declaração prestada à superintendência da PF no Distrito Federal. Eis a íntegra do depoimento. Está aqui, não vou ler agora para vocês. Nessa semana, a campanha de Jerboçora acionou o TSE dizendo que emissoras de rádio nas regiões Norte e Nordeste deixaram de veicular comerciais do presidente. No depoimento, Machado disse acreditar que o motivo de sua demissão seja o fato de que, abre aspas, desde o ano de 2018, tenha informado reiteradamente ao TSE que existem falhas de fiscalização e acompanhamento da veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita. Fecha aspas. A PF Machado afirmou que seria preciso uma fiscalização para, abre aspas, saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Fecha aspas. Que, especificamente na data de hoje, o declarante na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE recebeu um e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online na qual a rádio admitiu que, dos dias 7 a 10 de outubro, havia deixado de repassar em sua programação sem inserções da coligação pelo bem do Brasil, referente ao candidato Jair Bolsonaro, diz o trecho do depoimento. O declarante comunicou o fato para Ludmila Bouldo Maluf, presta atenção nesse nome aqui, pessoal, chefe de gabinete do secretário-geral de presidência do TSE por meio de e-mail que cerca de 30 minutos após essa comunicação foi informado pelo seu chefe imediato que estava sendo exonerado, porém, não lhe foi informado quanto ao motivo de sua exoneração, que então decidiu comparecer à superintendência da Polícia Federal por ter se sentido vítima de abuso de autoridade e por temer por sua integridade física ou que lhe sejam imputados fatos desabonadores para desviar o foco que provém fiscalização de inserções por parte do TSE. Em nota ao Poder 360, o TSE disse que a demissão do funcionário faz parte das alterações gradativas em sua equipe. Olha só. Em virtude do período eleitoral da gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe, afirmou a Corte Eleitoral. Então aqui, temos aqui a íntegra da declaração do funcionário. Até a data de hoje estava ocupando a função de assessor do gabinete da Secretaria Judiciária do TSE. Deixa eu aumentar aqui. Que na data de hoje sem que houvesse nenhum motivo aparente opa, perdão? Cadê? Ah, isso mesmo. Desculpa, vamos lá, vamos lá. Que na data de hoje sem que houvesse nenhum motivo aparente foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal tendo ainda que entregar seu crachá de servidor que acredita que a razão de sua exoneração seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE de que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Que especificamente na data de hoje o declarante na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE recebeu o e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online na qual a rádio admitiu que dos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação sem inserções da coligação pelo bem do Brasil referente ao candidato Jair Bolsonaro que o declarante comunicou o fato para Ludmilla Boldo Maluf chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE por meio de meia que cerca de 30 minutos após essa comunicação foi informado pelo seu chefe imediato de que estava sendo exonerado porém não lhe foi informado quanto motivo da sua exoneração que então decidiu comparecer a sua submetendência da Polícia Federal por ter se sentido vítima de abuso de autoridade e por temer por sua integridade física ou que sejam imputados fatos desabonadores para desviar o foco de que provém provém na fiscalização das exceções por parte do TSE de fato de fato então temos aqui uma enfim uma batona cueca né Henrique uma batona cueca agora me fala uma coisa só uma coisa essa Ludmilla Boldo Maluf chegou para a gente a informação que eu ainda vou conferir para vocês mas chegou aqui que ela é casada com Paulo José Leonese Maluf que é procurador da fazenda e foi assessor de Alexandre Moraes no Ministério da Justiça e do STF de novo essa informação chegou para a gente aqui preliminar eu ainda vou conferir se ela tem substância em todo caso que essa Ludmilla que essa doutora Ludmilla Maluf trabalha no TSE e enfim é a chefe imediata desse machado isso é confirmado agora o que aconteceu de fato ainda aqui uma certa uma certa um espaço para ser averiguado né a gente que ela